A Terra no Chão A Terra no Chão Anda aí Bota a multidão Chama aí Olha a direção Anda aí E em tuas mãos Lavanda aí A Terra no Chão Anda aí Bota a multidão Chama aí Olha a direção Anda aí E em tuas mãos Lavanda aí Terra Semeia Soltar Vagueia Não dá E chama Sopra Revirou Ligeiro Atracou Sem medo E se soltar Vagueia E se pousar Semeia Revirou Ligeiro Atracou Sem medo Sem medo E se soltar Vagueia Se pousar Semeia A Terra no Chão A Terra no Chão Vagueia E se soltar Vagueia E se soltar E se soltar Vagueia Esqueci Sem medo de se soltar Vaguear e se pousar Semear e revirou os dedos Atracou Sem medo de se soltar Vaguear e se pousar Vaguear e revirou os dedos Atracou 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 Vaguear e revirou as dê-lis Música Música Te miro Abra dor Se soltar Te miro Música 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 Música